Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez, eu sei Escuridão já vi pior De endoidecer gente sã Espera que o sol já vem Tem gente que está do mesmo lado que você Mas deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Veja nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém em quem confia Confie em si mesmo Quem acredita sempre alcança Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez, eu sei Escuridão já vi pior De endoidecer gente sã Espera que o sol já vem Nunca deixem que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem Ou que seus planos nunca vão dar certo Ou que você nunca vai ser alguém Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém em quem confia Confie em si mesmo Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Mas é claro que o sol É isso aí galera Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o fim Se você curtiu não deixe de compartilhar com seus amigos De clicar no joinha De se inscrever no meu canal caso você não esteja inscrito Porque isso tudo é muito importante para o crescimento do canal Também não deixe de me seguir em todas as minhas redes sociais Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook Pode adicionar lá Não pega nada O meu user é arroba Thiago Conchieri A não ser no Facebook Você me encontra pelo meu próprio nome Que é Thiago Conchieri Obviamente E é isso aí Espero que vocês tenham curtido Valeu e até o próximo vídeo O primeiro está do lado de lá